e é muito paia quando o meta o meta da 12 é uma 12 automática velho porque a 12 automática qualquer idiota consegue jogar tá ligado e aí você morre o cara nem porque o cara tem a mira boa só porque ele deu uma começou dando tiro primeiro entendeu já ponte por ser meta é beleza sempre foi meta ponte smg só que ao mesmo tempo tem que ter a mira boa para poder aceitar um tiro bom tá ligado no carro é por isso que 12 rápida pra mim meta eu acho mais que é divertido de jogar mas depois de um tempo começa a eita porra ignorância morreu o cara ali o cara tava simplesmente meadasso velho só me matou porque porra não tem uma arma ele pegou todas as armas do jogo tem que ser rápido né e eu nunca acho cura nesse jogo vai eu vou trocar com os caras caras tão fulman e olha o cara só pizza aqui velho o que eu faço contra um cara que tá com uma pizza fulmano de pizza e eu faço contra um cara ligado e aqui porra me ajuda aí meu a gente tiver mais três caro subir em mim lá é você ela é o final é só que na mesma casa Tô vendo o cara andando aqui. É, eu tô ligado. Mano, carai que tanto de refluxo é esse. Nossa, a FK eu te amo demais, nunca critiquei. O maior crítico da F. O cara atirando aqui. Foi eu, foi eu, foi eu. Quem tá vindo de motinha aí? Aí chegou dois player aqui. Mas tu tá muito longe de mim, véi. Olha isso que deu. Tá em você? Tá. Tô tentando chegar, mano. Tem duas, quatro duplas aqui. Me dá esse sniper, véi. Onde você acha esse sniper? Não tem nem mira essa porra. Me dá aí, me dá ela pra mim, rapidão. Só pra mim ver um negócio. Bora lá, bora lá. Meu Deus, a sniper correu lá na casa do caralho, mano. Sai na frente, Alex. Isso, Alex, mata o cara. Mas para de atravessar a minha frente. Caralhado. Matado. Mano, se tu não para de atravessar na minha frente. Eu fiquei segurando pra não atirar. Embora que não tenha negócio. Ah, onde o cara já tá, mano? Não, o cara tá porra. Ah, mano, esse cara foi embora, mano. Pelo menos ele não pegou o cartão do amigo dele, tá de boa. Ele deve tá minha daça. Eu não tenho locomoção pra ele. Ah, eu dei um HF e pistola, né? Ah, foi. Pistola é muito boa, aham. Então vem aqui. Pistola é um dos melhores itens do jogo, sempre. Ih, Alex. Não deu, Alex. Olha aqui o começo. É isso que eu falo, mano. Olha esse cara. O cara já tinha a porra de bolinha, mano. Tá ligado? Aham. Isso é muito troll, mano. Como que o cara já tem bolinha, velho? E nós não. Porque o cara é muito sortudo, velho. Será que esse cara abriu o copo aqui, mano? Alex tá com isso, com isso. Olha aqui, olha. Vem cá. Ah, não, mas tá foco. Olha ele aqui. Tá foco. Caminhado, Alex. Pode matar. Mata, Alex. Uh, Alex. Olha o cara onde tá, velho. Meu Deus, cara. Cara, como que pode uns players desse nesse jogo, Alex? Não dá, velho. Olha onde o cara tava, velho. Espera aí. Vou usar aqui. Caralho, mano. É muito impressionante, velho. O cara tava literalmente atrás da... Tá falando porque qualquer idiota te mata, velho? Ele começou atirando primeiro e me matou. Vem aqui fora que você fica full, Alex. Ele me matou, filho da puta. Olha aqui, olha. Compre aqui na máquina, aquela... Potinho com X. Ih, eu comprei errado. Compre um potinho com X. Boa. Vambora agora. Meu Deus, velho. Impressionante, mano. Tudo que o cara precisa é a porra de uma... De uma 12, mano, pra matar. Vem, Arex. Bora. Vem. Vai. Cai, mataram o Tigrão lá, velho. Perdemos nosso... Negócio, velho. Vai. Estolinha é muito boa. Dá muito dano... Ah, não matou não. Dá muito dano na cabeça. Pouco estola. Pouquíssima bala de... Tem player aqui. Tem player aqui. Tem player aqui, tem player... Ah, o cara aqui, velho. Que é? Como que isso não foi o HS, velho? Ah, velho. Cuidado, tem um cara aí, Alex. Tem um bot, ele tá com... Não é esse não, não é esse que eu tô falando, não. Tem um cara aí, ó. Seu cara aí, ó. Seu cara aí, ó. Seu cara aí, ó. Ah, dois, velho. Não falei, pô. Ele tá meado, pô. Outro atrás de você. Tá de sacanagem, né, irmão? Olha isso, velho. Os caras já tem bolinha, velho. Aí fodeu, Alex. Porque o tigrão tá aqui. Não sai, velho. Sai, mano. Meu Deus. Esse jogo é muito ruim, cara. Ah, Alex. Ai, só tem bala, velho. Meu Deus, velho. Isso, que bom. Ninguém atirou no tigrão. Ele tem duas vidas, velho. Que maravilhoso, mano. Tu vai morrer, tá, Alex? Ah, velho. Olha esse desgraçado. Eu vou te grudo, velho. Morre, pelo amor de Deus, velho. Olha, olha isso, velho. Olha isso. Os bots simplesmente começam a acertar, mano. Morre aí, caralho. Não, morre. Meu Deus, tá tudo descarregado, velho. Ai, cara. Morre aí, mano. Vai se fuder, cara. Foda que não tem como te ressar ali com os caras atirando, porque o bot agora finaliza nessa merda, velho. Mano, os caras ficaram aqui paradinho, só esperando, velho. Claro que ele me matou, filha da puta, hein. Contrata bot o caralho esse cara, velho. Esse cara quer muito ganhar, velho. Não é possível, mano. Mano, quando eu morro pra um cara... Quando eu morro pra um cara que eu tô trocando e o cara me mata porque ele é bom, eu já fico puto, mano. Quando eu morro pra um cara que joga igual um cocô, mano, eu fico mais puto ainda. E fora, foi aquele cara lá escondido na... Atrás da caixa, velho. Foi a melhor que eu, hein. Foi o cara aqui. Acho que eu ia morrer do coração se tivesse solo. É boda, é boda. Isso me irrita muito, velho. Que isso, ele atravessou a parede, velho. Ah, vai se foder, jogo. Tá de sacanagem, mano. Cadê o seu cartão, Alex? Caraca. Foi ruim, hein, mano. Escorreguei, claro. Cara, é muito troll, mano. Eu tava tentando pegar esse bastão aqui de locomoção... E ficou o boneco clicando em você, velho. Isso é muito ruim. Muito two-prunt, velho. Cara, porque eu sou muito burro, velho. Por que eu mexi nessa S? Tinha outra aqui. Hã? Vamos lá em prazo aqui. Olha a luta do bot, velho. Tem cara ali em cima. Eles podem vir pra cá se não for bot. Fazia a pena pegar uns loot aqui? Vai lá, pode loot, olha lá. Parece um atirando aí já. Ninguém não. Olha os bots lá atirando. Vai lá pegar seu loot lá, pô. Tô morrendo. Eu não lembro é que eu morri. Como é que foi? Lá perto do copo. Acho que vai dar tempo, não. O gás já tá vazio, né? É, bora. Depois nós achamos as armas aí no meio do caminho. Olha, eu uso aqui, ó. Bora. Olha o cara aí, velho. Não desce não, Alex. Caralho, você parece o Douglas, mano. Bora pra ver. Porra. Eu jurava que eu ia descer, cara. Não, mano. Se eu for descer, eu vou falar. Sai, filha da porra. Mano. Mano. Tu vai vir mesmo, cara? Não morreu. Não, cara. O outro cara aqui. Esse cara tá um f*** mano. Mamaram. 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 Meu filho e falei pra eu morrer. Caralho mano, o cara não parava de vim, ele nem me deu, tinha me dado muito dor né Alex Ai, olha lá, ele vai matar os quatro Ah, tu não vai restar mesmo velho, só eu que não posso restar meu amigo, você pode? Os caras jogando, ele é foda, ele tá sem nada pra correr, olha Joga muito ó, nossa senhora, só bala na boca mano, mano eu amo sniper velho, na moral velho Os caras chegaram pra miuxar, aí chegou outro time nas costas, aí os caras se arrombaram, tiveram que tretar e o Auro saiu vivo, porque o Auro foi inteligente, se correu Muito bom, muito bom Quantos tem um negócio aqui? Maluco mano, os caras, você viu mano, esse MNM aí, esse maluco me irritou velho Na moral velho Pô, na moral velho, os caras não paravam de vim pra cima mano, e eu não tinha tomado muito dano pro cara, isso que é o pior, se você tivesse tomado muito dano, faz sentido velho O cara tem que vir pra cima mesmo, tem que luchar pra pegar aqui, né, não tinha tomado muito dano velho Esse cara só é, só é da brinha mesmo velho Esses aí são discípulos do Douglas Só o que? Ô mano, tu tem que parar de sair da porra do carro velho Tu sai da porra do carro e você fica nos dois lá sozinho, aí você se fode, você cai rapidão Porque dois caras atirando em você não tem nem o que fazer Aí eu tenho que sair pra tentar te ajudar e quase morro por isso Vou sair mais não, pô Se tem um cara lá em cima, pô, ou se os caras estão embaixo da montanha Eu sempre vou tentar subir a montanha pra ficar em uma posição melhor pra cima dos caras, entendeu? Pra tentar dar bala nos caras antes dos caras subirem em mim Se eu parar ali onde você parou, vai parar no meio dos caras, vai tomar muito dano velho Tem muito cara que morre assim nesse anime no dolo velho Os caras vêm de carro e param no meio do... do bagulho lá pra... Esse carro mano Tô com medo de morrer Inclusive tem medalhão vindo aqui ó Eles vão vim com tudo pra casa Qual a porra desse loot do cara velho Só lutar assim mano Olha os cara comendo isso aí ó Pode sair daqui, vai cair lá no seu loot lá Por que não entra no carro? Aqui lá que é meu loot? Lá na azul Ah, é longe Entra no carro aqui Alex Aqui ó, pega o loot desse cara aqui ó Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tem um sniper aí ó Pegou? Vai, peguei Tá, tá, bora Fica com medo Vai... Vai... É... Vai dar de cara com 2 caras de medalhão velho Eu vou parar dentro dessa moita aqui e vou te jogar pizza, mano, pra você se curar. Tem carro? Tem o treino. Para aí, pegou de volta, mano. Usa mais um. Tem uns caras vindo aí, tá? Tem uns balas vindo aí, velho. Isso que é bala de quê? Tudo? Ah, de nipes. Aí, valeu, cara, são o cara. Ah, não. O cara tá com o bot que spota, velho. Fudeu. Entra no carro aqui, Alex. Não marca mais que spota. Ah, eu achei. Ah, dentro da moita, velho. Meu Deus do céu. Agora eu vou descer do carro, Alex. Derrubei um. Derrubei o outro. É muito bom, velho. Que isso? Mano... Os cara tá de sacanagem, velho. Dentro da porra de uma moita, cara. Pega aí, Alex. Tem muito loot pra você, mano. Essa aqui é boa pra você, mano. Ela dá muito dano e é aquela K que é mais meta. Reverência, reverência. Dá reverência aqui, ó. Para, mano. Para. Come aí alguma pizza aí, velho. Pega pizza aí pra levar. Caraca. Caraca. É isso. Ó, tem três peixes aqui, velho. Esse peixe aqui é bom pra levar também, velho. Talvez seja melhor que a pizza. Pegue a coroa aí. Não. Pega a coroa aí. Esse cara tá trecando lá, Alex. Vambora, 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 vambora. Chega de lootar. Tá bom, tá bom de loot. Talvez os últimos players sejam o bot, velho. A Epic vai tirar nossa glória. Hum... Eu acho que é. Últimos player é bot, Alex. A Epic acabou com a nossa glória. Eu tô aqui. Nossa! O cara acertando as áreas com o bot, velho. Não, tem dois players ainda, Alex. Eu acho que é o bot também. Não, não é possível, Alex. Tá nadando. Eu acho que é o bot. É o bot. Tá nadando. Tá. Cadê? Vem aqui embaixo. Oi. Você derrubou um? Não. Deixa eu não refugiar isso, provavelmente. Eu tava caído. Reverente, reverente. É, você ficou bom. Eu vou sair. Eu vou pra caralho. Tá maluco, mano. Vou sair aqui, mano. Valeu. Falou, mano. Até amanhã. Você foi jogar de novo. Beleza. Ah, mas eu tô até 10h25. Ah, maldado. Você sempre joga até 10h25, pô. É. Falou. Falou, falou. Chega me like.